Canal DJ Fábio Mix CDs, trazendo os melhores sets e CDs do Pará. Pesas tu quem foi o seu mais novo rapaz? DJ Michel Mando só para saber Que além das mãos chamo você Que exista sem paz Com o coração vivendo a Deus Que aqui um dia vai te ver Minha de mim de paz Minha de mim de paz E aí, Duda? Chegamos aqui na Zé, meu irmão. Depois de uma torneia aí pelo Pará, hoje chega na capital aqui em Belém e revê nossos amigos por aqui. Vamos lá, Zé, vamos lá! Queres tu saber Por que mandaram e quem foi Supremo Supremo Pesas tu quem foi o seu mais novo rapaz? Olha o nosso casal Lá de Coraci com a gente Mando só para saber Sexta-feira em Coraci Que além das mãos chamo você Que aqui um dia vai te ver Que aqui um dia vai te ver Supremo Vem, 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 vem Supremo Supremo Meu amor vem se mantendo apesar das estações Tanto tempo se fazendo um lado triste das paixões Foram folhas com o outono, mas ficou do meio Sábado aniversário dela no palácio, hein? E aí, Ana? Que me faz perder o sono, que me faz desistir Copa do mundo, meu irmão Que me faz perder o sono, que me faz deitar com a dor Olha o casal Maico e Sianne Melo Lá de Coracê Casado Asmarcante com a gente aí Nesta primavera quero renascer com a dor Júnia Rafa tá aqui com a gente, obrigado O Eric e a Patrícia também já por aqui com a gente E aí, Piretto Você e a Ruiva aí, meu irmão E então vou compensar Tanto tempo assim tristônio Olha sábado, meu aniversário do Edson no palácio Vou, vou, vou amar Vou tentar ter um sonho Vou de novo, vou amar Vou tentar ter um sonho Olha a mamãe da Marcela aí Porém, nesta primavera quero renascer com a flor Vamos lá, Jorge Que depois de novo espera Enche os jardins de flores E então vou compensar Tanto tempo assim tristônio Vou de novo, vou amar Vou tentar de novo Ei Vou de novo, vou amar Vou tentar de novo O sonho Marcelo Zé Carassol Ele é a nossa bailarina com a gente Nossa galera lá do Viro Rio Vou tentar de novo O sonho Tudo eu lhe dei Você não deu valor Foi embora e me deixou Com o coração ferido De tristeza e dor Segura Só agora eu sei o quanto me enganei Quando fui acreditar Nas suas lindas Essa amiga Camila é Leiva Já invadindo Bora, Tassísio Olha aí a coroa Isso só me fez chegar a confusão Que os Tão iguais Velha guarda de mão Se esse castigo Vou ter confiado Por um lado os mais Vai com Deus, amor Seja que Ei Por que eu vou ser forte Pra esquecer Um dia a gente vai DJ Michel Não tente esconder Se fracassar A gente vai se ver Algum tempo depois Até as pedras Encontra o corpo Mas nós dois Olha amigo Nazareno Do sindicato Aí dos estimadores Com a gente Bora, Ninha Como é que é Até as pedras Encontra o corpo Mas nós dois Essa amiga Renata Bora, Renata Já bora aqui aí Os meninas do amor Já invadindo É o trio agora Vai com Deus, amor Seja feliz Por que eu vou ser forte Pra esquecer Um dia a gente vai Se encontrar Não tente esconder Se fracassar Diga, 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 Diga Tão Diga, 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 diga Já me cansei de sofrer É, chegou de Marajó, velho Alguém que eu preciso encontrar Agora Passa no Gachau e a Mari, já aqui com a gente Por favor, onde? Direto de Soura aí, ó Só ressar Diga Se foi bom meu ficar sem ninguém Sem me amar Diga Se valeu a pena Eu me guardar Diga Abraças a menina da equipe Xarope já com a gente Desce esse amor Parceiro Pagode, olá Pagode Diga meu Deus Ele e seu irmão aí, ó Morrer de esperar Tá de volta o Belém já Graças a Deus Grande Neto Xarope Robert do Lido Com a gente, quanto tempo, Robert? E aí, Pablo Quero saber de uma vez Se adianta, meu Deus, esperar Tem que um dia se foi me fazendo chorar Diga, 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 diga Já me cansei de sofrer Por alguém que eu preciso encontrar Olha o casal húbito do amor com a gente Qualquer um só Quero conhecer magalhã de barata Só o nosso aí lá, meu irmão Diga E aí, Marica Se foi bom Ele é Jace Tá aí, é Jace Sem me amar Diga Se valeu a pena Se valeu a pena Jace do Sabor Estupará Com a gente E aí, Jace Diga Eu só quero saber Se esse amor Vai voltar Diga, meu Deus Eu quero morrer de esperar Vai ser tão bom te encontrar Ele é o Paulo GDB Olha a anginha no salão Meu coração já sorri novamente Um novo céu Meu parceiro café do Café Sound E aí, café Céu só de estrelas e um luar depois Abraça-me, amor Abraça-me Bala, peixe considerado Não sei mais viver sem você Olha o Marcinho e a Cris Branca com a gente aí E desse amor que o tempo Não passe pra nós dois Bala, porquino Abraça-me, amor Abraça-me, amor Abraça-me Parceiro Jéssico, ele e a Ruth já com a gente Tá por aqui Bora, Paulinho Bora, Paulinho Tá com a gente E desse amor que o tempo Não passe pra nós dois Abraça-me E aí, Patrícia Sineral Nem a distância E aí, Paulo Parceiro Paulo da Pedreira Tá aqui com a gente, meu irmão Sonho contigo Amigo Jonathan Simone E o Marcelino de Guaracete Olhos olhando nos meus Fica o meu Gilson e a Créia Família Mesquina Mas me diga, Deus Abraça-me, amor Abraça-me Pode crer Família Mesquita aí Viver sem você Amigo Teilo do amor E aí, Teilo Dá-lhe, Michel Escute amor O que eu vou dizer Olha o Paulo e o Pagode ali Já cansei de ficar sozinho Júnior Bell Nosso casal considerado E declarar Nada de já Mas o meu amor É grande E aí, Canibal Pega o pacote aí, meu A vontade de gritar Bora, Júlio Ei O mundo vai saber Que eu sou louco por você O Mike é senhor de Mello com a gente Eu te amo E aí, Eduardo Carreira só E aí, Perento E aí, Perento E aí, sói, como é que é Que você chegou Equipe, pega a fé E agora quer me pertencer Quer me envolver De uma maneira forte Quer prender meu coração Dizendo que me ama sim Mas tudo que você fala Eu não consigo entender As vezes chama meu nome Mas não quer nem me ver Que que é isso? Isto é loucura Demais Verdades do nosso amor Sem fim Eu quero que eu mereço ter Supremo Supremo Olha quem tá com a gente Os seguidores do amor A Michelle e companhia Bora, seguidores Da primeira vez em que os olhos Me trouxeram Teu encanto De ter uma visão de louco Tem sedento de paixão Quem sabe o coração me diz Que você chegou E agora quer me pertencer Quer me envolver De uma maneira forte Quer prender meu coração Dizendo que me ama sim Sineral Mas tudo que você fala Eu não consigo entender Bora, já sei As vezes chama meu nome Mas não quer Bora, ruiva Oi Isto é loucura Demais Verdades do nosso amor Amor sem fim Ali Michelle Se escorre a paz Alô, Chimão Chega, Chimão O Supremo O Supremo E DJ Michelle Toda a minha solidão Se transformou A tristeza que eu sentia Também Olha o telho do amor com a gente A Ney Giane Já que com o Michelle Obrigado, meu irmão Me trazendo alegria Você chegou Você chegou Não sou firmado Sabes por quê? Encontrei paz Tenho você A Ney Giane Robi Sacrismo É o casal considerado Casal elétrico Velho, aguardem Procurei A Ney Giane Só a seu lado Onde? Dinazel Eu encontrei Olha a rosa Olha a rosa Até o fim Quero ter sempre Aqui Você aqui Quero ter sempre Quero ter sempre Oba! Novo Cineral Parcero Luan com a gente, a Karina E aí Luan, vem-te embora Olha as bandidas sem coração chegando junto Hoje no Clube Azel Bora Jorge Jaque do Bengola, olha Moleca doida A tristeza que eu sentia Também se foi Me trazendo alegria Você chegou Olha o Tião do Sal, já na área Lotião Não sofro mais Sabes? Sabes por quê? Ei! Tem que atribar Tenho você Toda a ternura Que eu procurei Só ao seu lado E aí? Eu encontrei Ei! Fique comigo Até o fim Quero ter sempre Você Você aqui Ei! Cineral Oi! Hello, hello Ei! Uh! Saiba essa saudade de você Tá doendo em mim Hello, hello Estou aqui Saiba essa saudade de você Tá doendo em mim No alto da serra Macaco do amor Eu fiz essa canção de amor Pra falar dos nossos Olha a vista, galera aí Que hoje vamos até altas horas É do meu pensamento Aí Rodrigo Bromão tem Hoje é meu sonho azul Oh! Saudade quando eu vou Uh! Uh! Chuva fina é temporal Perdoa essa minha insensatez Fica comigo de vez Por favor, não vai E não! Não, não vai embora Não leve o meu sonho azul A minha alma chora Amor, doce amor Não, não vai embora Não leve o meu sonho azul A minha alma chora Amor Para a lexinha da galera da Vila da Barca A gente aqui, ó Viva e espera aí vão Alguém que eu quero tanto Que fugiu de mim Num dia de verão Segura-se! Grande a tristeza que A noite me acompanha Como é que ela tá, Jorge? Sozinha na cama Aí ele chega Nesse quarto tão vazio E ele vai pra cima Pensamentos Lindo os momentos Lindo os momentos Lindo os momentos Lindo os momentos Lindo o vento Essa galera é do Maurote Do Mauro Zorro com a gente Cadê o Mauro, rapaz? Preciso encontrar de uma vez Com esse Aí, Coutinho! Manda uma gelada aí Se alguém souber que diga para mim Se ele se esconde Tá cheio de Japão Viva e espera aí vão Eu quero tanto Que fugiu de mim Num dia de verão Grande a tristeza Que de noite me acompanha E ela Sozinha na cama Nesse quarto tão vazio Pensamentos Olha aqui, tá com a gente Meu parceiro Aleixo Esse cara é considerado Velha guarda aí Do Jubal e da Saudade Grande Aleixo Tá desde cedo com a gente aqui Sussurra seu nome Marazel, como é que é? Preciso encontrar de uma vez Com esse homem Onde ele se esconde Hoje eu vou tentar mais uma vez Esquecer o que você me deu Suplemento Não vou deixar nada Pra depois Olha a mamãe da Marcela aí Agora o que importa Sineral Só nós dois Pelas ruas da cidade Olha o Lorinho aí Te procuro com saudade A volta Sinto falta de você Te buscando em... Pablo do Líder Top Meu amor eu choro Tanto com vontade de te ver Volte Volte logo meu bem Porque sem você Não sou ninguém Volte logo meu bem Porque sem você Não sou ninguém Hoje eu vou tentar mais uma vez Esqueceram o que você Esqueceram o que você fez Não vou deixar nada Pra depois Nas ruas da cidade Te procuro com saudade Sinto falta de você Obrigado, sindicato, estivadores Isso aqui com o Michel Obrigado Vai, Leiva Aí é do barreiro Meu amor eu choro Tanto com vontade de te ver E aí, Michel E aí, Nazareno Diz A noite já vai E o dia já vem E eu tô sozinho Esperando meu bem Que não vem Que não vem Durante esse tempo Pintou outro amor Mas confesso que Não tem o mesmo sabor De meu bem Que não vem Traz mais uma cerveja E dois papos para mim E vou beber fingindo Que ela já está aqui Mesmo tendo certeza Que ela já vai chegar Eu tenho muito medo De chorar Olha o Marcelo Luan Carina Jalara Melhor chapa do barreiro Jago Michel Bora Segura Sineral A noite já vai E o dia já vem E eu tô sozinho Esperando meu bem Que não vem Que não vem Durante esse tempo Pintou outro amor Mas confesso que Não tem o mesmo sabor De meu bem Vem meu bem Que não vem Traz, traz Traz mais uma cerveja Supremo Sineral Novo Sineral Mesmo tendo certeza Um abraço aí pro nosso amigo Edson E a Rosana O Cleito E o Alcino Alô Tifani Eu não sou o tipo de homem Que açoita Eu açoite só se faz presente Se ela quiser Outra coisa né Um amor comportado É tão bom Um amor O Zeca da Zó Mas Afinal Entre quatro paredes De tudo DJ Michel O mais bruto dos homens Bambeia nos laços do amor A dupla pai e filho aí ó Olha as meninas do amor invadido Mas não sente dor Por outro lado A feira mulher É domada Olha o Pablo top Vem pra e goza O que ele de bom Vem pra lhe oferecer Olha o porco e a Jéssica Já é gostoso E mais esses momentos O homem do açaí agora Cássio seu par Aproveite enquanto há tempo E a emoção Bate Bate É o brabo na Zéu papai É o brabo na Zéu papai A vida é bela Mas passa depressa Se envolva Se entrega Vai ser como outra Logo a maçã A vida é bela Mas passa depressa Equipe GDB com a gente Um abraço Se entregue Vai ser como outra Logo a maçã Eu sou seu fã Eu sou seu fã Legal, viu, amor Aproveite O Robert do Lindo Logo a maçã É o brabo na Zéu papai A vida é bela Eu tenho que saber Onde ela vai Onde ela vai Não dá mais Pra disfarçar o que eu não sei Preciso descobrir Preciso descobrir o que ela faz E aí, como é que é? Quando sai E não tem hora pra voltar Me fala de uma vez Que não dá certo Ei Bem melhor O sol disserto Me queimando por você Dói, dói Dói meu coração Lembrança longa Sedução Beijo na boca Hoje estou na solidão Dói essa paixão Que não tem jeito Essa dor Marca meu peito De saudade De paixão Olha as consideradas do amor Já estou na área Estão aqui com a gente Aqui do Ladino Já aqui no Clube Azel Matando a saudade De nosso general Bora considerada Se você quer partir Pode ir embora Eu não vou chorar Não vou te dar Mas é essa alegria De ver chorar Os meus olhos Na tua partida O pior já sofri Te amei e não fui amado Pagado amor Esse é o pai Respeitei os teus sonhos Mas os meus te perderam E aí? O que restou do que dei Infelizmente você Vai pagode A ingratidão Bala Neto Bala Neto Como você me perdeu Fiz do teu amor O nosso amor Infelizmente não deu Você não quis É esse já quer Que alivrar E pretende Esse calcário já quer Que abandonar Tudo acabado Bora marica! Sonhos desfeitos Tudo acabado Sonhos desfeitos O pior já sofri Te amei e não fui amado Pagado amor Respeitei os teus sonhos Sonhos desfeitos Mas os meus te perderam O que restou do que dei Infelizmente você destruiu A ingratidão Bala de Mundino Você me perdeu Bala de Mundino Falou que mais tarde Fiz do teu amor Ele quer comer uma chapa No Rangues Viu um monte Te amei e não veio Você não quis Legalizar Te vira Preferiu Me abandonar Tudo acabado Sonhos desfeitos Tudo acabado Atenção Zumbi Alô Zumbi Dá um chega com Pitico do frango Se você quiser voltar pra mim Vou te ver Bora André Para o que me fez Aí Cachão Até que enfim vai suar a camisa Mas tem que jurar que não Mata logo essa ressaca É comigo Nem vai me deixar mais uma vez Olha Cachão Amanhã quero tomar açaí O meu coração Aquele Aquele de qualidade Que só tem no Cadu Já cansou de tanta Açaí do Cadu Um dos melhores que eu conheço agora Se quiser voltar Bora Cachão Chegar que a casa É só Dá-lhe Michel Mas tem que ficar a vida inteira Sei, cara Sem teu carinho Vou Vou sofrer Sozinho Vou ouver A solidão está doendo em mim DJ Michel Sem teu carinho Bora, Robson Vou sofrer Sozinho Elétrica É na escada mais tarde Última vez Volte Zineral O supremo som do amor E a saudade nasceu Sem teu carinho Vou Vou sofrer Sozinho Bora Zumbi A solidão está doendo em mim Sem teu carinho Vou sofrer Sozinho Pela última vez Volte pra mim Amor Estou sozinho Estou vivendo Um sonho de luz A gente vai viver A gente vai viver na vida Conforme Deus quer Partir sorrindo Vamos lá Tentando Tentando te Alô Pitico do frango Mas Dá o cheio com o zumbi aqui rapidão Não me sai do coração Os bares São meus refúgios As minhas mágoas Zineral E a distância já Esta distância Que tanto mal traz Bora casal UB Eu sinto a paz Só no pacote Vontade de chorar Corre e tem Eleiva Camila As meninas do amor aqui com a gente Também a Renata né Formando o trio das meninas do amor Hoje nós é Diga pra ela Que o tempo não importa Que espere a minha volta Foi na distância Olha o Everton aí O cobrador do amor Bora Everton Foi na distância Que eu te encontrei Dá-lhe Michel Olha os guerreiros 3D com a gente Meu parceiro Nito Bora Nito Errei Com relação ao nosso amor Errou cara Com seu sentimento Brinquei E você me castigou Macaca tu errou Macaca Errei Com relação ao nosso amor Com seu sentimento Olha quem chegou Piu e Adriele Me castigou Nossa equipe coiote Alô Marcírio Bacris Eu sei que te magoei Eu sei que te fichou A chapa do Marcírio Prometo e te jurarei Pode crer Com seu sentimento Não vou mais brincar Bora Cris Branca Te peço mais uma chance Pro meu erro Consertar O nosso amor não é só romance Você tem de novo Você tem de novo que me aceitar Vai maluquino vai Errei Vai beijar Com relação ao nosso amor Com seu sentimento Com seu sentimento Brinquei E você me castigou E aí Eder Cobrador do amor Errei É Jaque É Jaque É Jaque Relação ao nosso amor Com seu sentimento Brinquei E você me castigou Fala pra ela assim Fala Eu sei que te magoei Eu sei Eu sei que te fiz chorar Prometo e te jurarei Tá sim Com seu sentimento Não vou mais brincar Te peço mais uma chance Pro meu erro Consertar O nosso amor não é só romance Você tem de novo que me aceitar Vai caqueado Errei Com relação ao nosso amor Com seu sentimento Brinquei E você me castigou Errei Olha o abraço Meu parceiro DJ Igor Calado Ele tá dormindo aí Meu irmão Com seu sentimento Podendo tá aqui No Cineirá Gostino Mas o pai tá aqui Representando Bora Eu sei que te magoei Eu sei que te fiz chorar Prometo e te jurarei Com seu sentimento Não vou mais brincar Te peço mais uma chance Pro meu erro Consertar Olha o empresário RC Motos Com a gente Tá aí com o Pio I Você tem de novo que me aceitar Errei Com relação ao nosso amor Jorge do Corinthians E aí Jorge Bora Zé Começou Há momentos do tempo que paro e penso Flash brega Que não há mais tempo a perder Com você Rafaela Ruiva Que o amor é a pena E aí Nitor Considerado aí Todo jogo a vida Sineral E agora Aproveitar os momentos Que há tempos incertos Tornar tudo concreto O que se puder fazer Aproveitar os momentos Que há tempos incertos Como é que a senhora O que se puder fazer E deixar tudo acontecer E deixar tudo acontecer E deixar tudo acontecer E deixar tudo acontecer Há momentos no tempo Em que paro e penso Que não há mais tempo A perder Com você Bora Zé Que o amor é apenas Mais um sentimento E aí Todos jogam a vida Para resolver Olha aqui o BGDB Com a gente invadindo aí Meu irmão Aproveitar os momentos Oba Que há tempos incertos Sineral Tornar tudo concreto O que se puder fazer Aproveitar os momentos Que há tempos incertos Tornar tudo concreto Dá-lhe, Michel! O que se puder fazer E deixar tudo acontecer Segura! Uma ganã esbarada Se deu bem aí O casal do Amor Só lá sai com o peixe Segura! Olha, eu me vejo no fundo Com os meus olhos azuis Alô, seguidores do amor Cada vez mais Alô, Patrícia, para o Alisson Na harmonia de um blues As estradas longas Minhas estradas são encruzilhadas São batalhas perdidas Minhas bravuras, minhas desventuras Cicatrizam feridas É, o cara se joga Se joga Me jogo Nos dois lados da vida Encontro Entre o fogo e o céu azul Me jogo Nos dois lados da vida Encontro Entre o fogo e o céu azul Me vejo Me vejo Por quê? Nos meus olhos de blu Ei, Supremo Me jogo Nos dois lados da vida Encontro Entre o fogo e o céu azul Me jogo Macaco do mar Macaco do mar Sou macaco Só na paulada Mais e mais Nossas roupas no chão Até se envergonham de ver O nosso amor Sem vergonha Somente entre eu E você DJ Igor calado com a gente Seu pai Eduardo A turma pai e filho Sempre aqui no Cinerário O apoio, meu irmão Tamo junto Olha aí DJ Igor calado com a gente DJ Igor calado e seu pai Eduardo Equipe pai e filho Equipe pai e filho O açaí do cadu O açaí do cadu Já no telão do amor Alô, Catiá O fechadão com o Michel Olha o açaí do cadu Pensa no açaí de qualidade, meu irmão Você bota a colher E quase não sai a colher Tão grosso que é Nenhum jibi definiu Eu amo meu fruto Mais do que tudo Que a vida pode me dar Eu amo meu fruto Mais do que tudo Que a vida pode me dar Eu amo meu fruto Tanto tempo se passou Você nem me ligou E aí, considerada! Quero ouvir a sua voz Como é que é? Você sabe onde estou Telefona, por favor Pense um pouco mais em nós O telefone quer chamar É só você ligar Alô, Soi, como é que é? Soi, ei! E cruzar as noites Olha aqui, chegou o Anderson Ai, dos vindo da saudade da Pratina Quero comunicar Olha, Michel vai lá na compra Viu, meu irmão? Pra atender com o coração Só me lembra amanhã a data Ligue Pra dizer que ainda é minha Liga! Alô, consideradas! Ligue Ligue Ligue, meu amor Ligue Ligue, por favor Enquanto existe no céu Uma estrela a brilhar Uma estrela brilhar A gente sempre vai se amar E aí, porquino! Você me esqueceu tão de repente Nem sequer lembrou Olha, Nazareno E aí, Nazareno! E aí, Nazareno! Mas a culpa Foi você Foi meu coração Que não quis aceitar O que disseste No começo de tudo Não posso lhe amar Olha os talibãs E peso hoje aqui Olha os talibãs Roda, roda, roda Daqui a porquina A gente vai fazer honra Mas faça ela parar E aí Roda, roda talibã Por causa dela é que eu vivo Bora, porquino! Roda, 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 mundo Mas faça ela parar DJ Michel Roda, 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 mundo Por causa dela é que eu vivo assim Aquela que... Sozinho Tão triste Pareço até Um desesperado Vai! Pois a pior coisa do mundo Bora que vamos até altas horas Hoje aqui no Clube Azel Vem, Tibor! Pois a pior coisa do mundo É você amar Sabendo que não vai ser amado Bora, Rodrigo! Vamos até duas da manhã O ginazio Bora avisar aí a galera Minha irmã Roda, 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 mundo Mas faça ela parar Em mim Roda, 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 mundo Por causa dela é que eu vivo assim Roda, 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 mundo Mas faça ela parar Em mim Ela roda Roda, 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 mundo Por causa dela é que eu vivo assim Agora vai! Como? Sozinho Olha a Marica Tão triste Pareço até É Marica Tá de mal, tá Marica? Um desesperado Pra tua mãe, tua tia, filha Pois a pior coisa do mundo É você amar Sabendo que não vai ser amado Pois a pior coisa do mundo É você amar Sabendo que não vai ser amado Bola dançar Alô, azé É o parceiro Júnior da Vila Alô, azé Olha o telho do amor com a gente É ele amei de ano Sugar baby love Sugar baby love Não quero te ver triste Ei, mãe! CINERAL Hoje eu sei Hoje te encontrei Não vou te perder Eu quero te amar What do you want? Vinho da saudade da prateira com a gente Invadido E a gente chega na razão, porazão, vamos nosso namor 3, 2, 1, vai Eu ontem fui encontrar com meu bem, eu ontem fui rever o meu amor O tempo passou, e ela mais linda ficou Tão doce e tão bela, pra ser meu amor Eu ontem fui encontrar com meu bem, eu ontem fui rever o meu amor O tempo passou, e ela mais linda ficou Tão doce e tão bela, pra ser meu amor Não sei porquê, ela com o outro foi casar E aí, Arisson? Olha o Tony Watson aí também com a gente Terra firma Eu sempre quis amar E aí, Nitor? Eu sou seu amado Amante e amigo E os finais de semana Ela brilha Alô, Arisson! Amei que tá de chapéu, né? Ela casou Porque de tudo Ele tem O que é que ele tem? Carro, casa e dinheiro E ela quer bem Não casou comigo Porque eu nada tenho Ela casou Ela casou Porque de tudo Ele tem O que é que ele tem, esse cara? Carro, casa e dinheiro E ela quer bem Não casou Comigo Porque eu nada tenho Não casou Comigo Porque eu nada tenho Só no Flasho Branco E aí? Quis me encontrar na vida Não consegui DJ Michel E eu gritei ao Para, macaco! Ninguém me ouvi Então fiquei tão solto Alô, cheira! Não é cheira É o Paulo! Quando sem jeito Eu busquei Uma solução Não, 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 não O animal Busquei a minha vida Não, 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 não Busquei a minha vida Dói acreditar Olha o abraço, Fusquina Tá com a gente E aí, Fusquina Abraço a você, meu irmão Eu vou tentar Mais uma vez Preciso Me rever Vou lhe dizer Vem me socorrer Não, 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 não Busquei a minha vida Não, 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 não Busquei a minha vida Não, 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 não Acreditar Que não estou em mim Eu vou tentar Mais uma vez Preciso E aí, Fusquina Vou lhe dizer Vem me socorrer Olha aí o melô do Melô do bunda branca Meu irmão, pelo amor de Deus Eu fui trabalhar Para tratar Melô do pitico do frango Ela me enganou Não mexe com a pão E ele pegou O seu amor Amor do qualquer Ei! Em shows apresentava Eu cantava Com amor e fé O que é que tu fazia? Eu ganhava meu dinheiro E mandava Pra minha mulher Mas o que é que ela fazia Essa desgraçada? Pós eu te colou Ela gastava Lá no cabaré Pego até doido E aí? Essa noite Eu vou pra boemia Eu quero é beber Oh, 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 oh Daquela entrada Eu quero é beber Alô Marcinho, fala Cris Alô Gatiao Fala Mari Quando mais vivo Mais eu lembro de você E as bandidas sem coração Luciene Luciene Que amor Luciene Não me deixe Por favor Vai Angina Vai Angina Luciene Que amor Olha o abraço a Gisele com a gente Alô Gisele Um abraço aos talibãs Alô talibã Para esquentar Ei! Esta noite Eu vou pra boemia Eu quero é beber Oh, oh, oh Daquela entrada Eu quero esquecer Oh, oh, oh Quanto mais vivo Mais eu lembro de você Luciene Luciene Que amor Luciene Não me deixe Por favor Luciene Luciene Minha flor Luciene Meu Deus Meu Deus Meu Deus Bora dançar Bora dançar Papai Bora aproveitar este feriado Alô Azel A minha tentativa foi em vão Eu sou Pra querer ganhar seu coração Oh, oh Macaco Se sente em casa aqui no Sonomô E todos os argumentos E aí, Macaco Quei Pra você Você não aceitou Então chorei Parceiro Cunho Lulu com a gente Confesso e fiz loucuras E aí, Gino Coutinho Mas foi tempo perdido Pra casar Sagrado Mauro Sonho Endoidando Meu irmão De desistir Você ainda vai cair Nas minhas mãos DJ Michel Eu sei que tudo pode acontecer Ei, 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 ei Oi Um dia você vai ser todo meu Todo meu Todo meu Teilo do amor Do depósito N e M Bola Nito Pineto Olha o Jean Esse goelho aí, olha Bola Jean Bola Rute Cadê o de garra? A minha tentativa foi em vão Ali, casou Isso é uma coisa certa, cara O cara a casa Ele some das festas E todos argumentos Assim como homem e mulher Pra você Você não aceitou Então chorei O Jean é que diga Confesso e fiz loucuras Por você Mas foi tempo DJ Pica-Pau Alô Pica-Pau Você ainda vai cair Nas minhas mãos Sinto o corpo todo Reviar É só ver você chegar É, qual é? Nos lugares De quem é o aniversário? Quando? Ah, aniversário de três anos O assunto é muito grande Você vem Mais tarde a gente vai comer Esse bolo aí De onde? Seu olhar me invade És o lago azul Do meu deserto Toda vez que chego perto Sua miragem Rafaela e o nito Casar o dedo do cinerário Não viajou Quero saber Nome menina É o amor Por que você brinca Com meu coração? Eu sinto saudade É demais Meu desejo Menina Amo você Eu sinto saudade Demais A procurar No seu olhar Esse olhar Tão diferente Cadê o amor E me fez Um sonhador Oi Como estou Agora Vamos lá Eu quero saber O seu nome Menina Por que você Brinca com meu coração? Por que, cara? Eu sinto Para, Leiva Só brasta Porra, Leiva Menina Amo você As bandidas Sem coração Quero saber O seu nome Menina Olha as bandidas Aí Por que você Brinca Com meu coração? Eu sinto Saudade É demais Meu desejo Menina As bandidas Sem coração Do supremo Menina Menina Eu amo Você Nosso amor é tão imenso Que nem mesmo o tempo Pode apagar Eu te amo Eu te amo e tu me ama Sei que o nosso amor Nunca vai ter fim Cada dia que se passa Cata pra mim, Marica Vai Aumenta sem poder parar Cata, Marica Agora Quando estou perto de ti Minha vontade É de cantar Eu te amo Eu também te amo Olha as meninas Eu Bola rava Alô Patrícia Eu também te quero Ei 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 Nosso amor é tão imenso Que nem mesmo o tempo Pode apagar Eu te amo E tu me ama Mas de que o nosso amor Nunca vai ter fim Cada dia que se passa Nosso amor aumenta Sem poder Olha o parceiro Ney O rei da carne aí Da Feira do Barreto E aí Ney Minha vontade É de cantar E aí Macaco Eu te amo Eu também te amo Eu te quero Olha o zumbi aí Eu também te quero Eu te amo Eu também te amo Olha essa do Matagato Balene E aí Matagato Eu também te quero Eu também te quero Dá-lhe Michel Voltei Mas agora Só pra ficar Bora girar Porque Jamais Eu momento Pude esquecer Vamos lá Tali Bunch Vou te dar As estrelas Todas do céu Vamos lá Por isso vale Por isso vale Tentar amor Teu sorriso é sempre O meu prazer Vale tentar amor Sintilar Sintilar Ela é o teu olhar Um sol Você tem o dom de iluminar Vai Robson Vai Gris O sol E a mais bela luz do ar Vai pra cima agora Vou levar Flores brancas Pra celebrar Por isso vale Tentar amor Ah Teu sorriso é sempre O meu prazer Vale tentar amor Ei 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 Oi Ei 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 E o caquinhado assim vai E aí maluquino Chega mais maluquino Oi Só vou ficar Amor Se você me compreender Pois sei que vou Bora Gira Por isso vale Tentar amor Não Desistir Teu sorriso é sempre Alô Abraço Pica Pauta com a gente Alô Pica Pau Pica Pauta com a gente Pica Pauta com a gente Vale tentar amor Ontem eu te beijei Meu sonho Meu sonho é ter você Ao meus pés Mas nunca te humilhar Poder te tocar Sem sonho Jorge da pedreira E realizar Meu sonho O sonho De viver com você Ser sempre real Nós todos Sempre acordar Nós todos Por ti Por ti Por ti eu vou Aos limites Está pra viver É só pra mim Só pra mim Aos limites Vou Aos limites Vou Aos limites Mundo real Aos limites São paixão de ir Sineral Gira, 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 gira Passava, passava, passava sim Uma eternidade te esperando Te esperava sim A imensidão do meu amor Por ti Não se expressar Para Paulino Por ti não se expressar Por ti Eu menti Eu chorei Já sofri Eu cresci Com esse amor Eu me vi Eu também te deixou Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo É o parceiro Scooby com a gente Alô Scooby lá de Coraxi Para mim Para mim Bora, 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 bora Vai, Azéu Você nunca leva a sério Eu também já não espero Muita coisa de nós dois Fala, borracheiro, aqui com a gente Borracheiro Maidá Tá aqui com o Michel e as bandidas sem coração O amor não é sincero Bem melhor aqui Supremo Você nunca leva a sério Eu também já não espero Muita coisa de nós dois Eu já sei que não te quero Seu amor não é sincero Bem melhor assim Chama ela A menina da janela Fica sempre a me olhar Eu quero falar com ela Eu preciso me entregar O meu amor O meu amor Dá meu carinho pra ela O meu calor Vou dar todinho pra ela Só pra ela Só pra ela É só dela É só dela É só dela É só dela Só pra ela É só dela É só dela É só dela A menina da janela Fica sempre a me olhar Eu quero falar Eu preciso me entregar E aí meu amor, o som do amor Dá meu carinho pra ela O meu calor Vou dar todinho pra ela Só pra ela Só pra ela É só dela Só pra ela É só dela É só dela A menina da janela Fica sempre a me olhar Alô, Patrícia! Eu quero falar com ela Olha o gajadas marcante com a gente também Me entregar Já por aqui, ó E o som do amor Dá meu carinho pra ela O meu calor Vou dar todinho pra ela Só pra ela Olha a tia aí Só pra ela Bora, mariga É só dela É só dela Sim, nena Só pra ela Só pra ela Bora, gente! Bora, gente! Ei, ei, ei Ei! Ei, 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 ei Ei! Oi! Ei! Ei, 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 ei Olha meu amor, estou sozinho Eu preciso de carinho E o que eu quero é te amar Te amar, te amar Pois é que esse bregue está rolando lá no meio do salão E o que eu quero é dançar Dançar Quero, por favor, dançar contigo Nossa, macaco! Quero afalgar essa paixão Alô, Tarcísio! Quero conquistar seu coração Bora! Eu e você nesse salão E aí, pai e filho Cura e forte é minha mão Ei, 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 ei Ei! Olha os talibãs com a gente Invadindo hoje a zel Fala, talibãs! Estão no setor, meu irmão! Ei, 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 ei Olha meu amor, estou sozinho Eu preciso de carinho E o que eu quero é te amar Olha a marica agora Que bregue está rolando É considerada Eu sou do salão E o que eu quero é dançar Ei! Por favor, dançar contigo Quero afalgar essa paixão Quero conquistar seu coração Eu e você nesse salão Segura! Segura e forte é minha mão Ei, 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 ei Ei, 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 ei Eu só quero amar Me dá um beijo Ei! Quero te encontrar E não te vejo Como é que é? Te amo e te quero Amor com seus mistérios Ei! Ei! Nem que eu te amo Nem que eu te quero Os talibãs da pedreira já estão na área Ninguém no mundo vai te amar Como eu te amei Quero brilhos do seu Supremo Junto aos meus Eu só quero amar Junto eu quero estar Nas noites de lua Sentindo o calor do seu corpo Quero me afogar de prazer Contigo Contigo Esse, esse é o nosso brega Uh! Ei! Gira tudo, gira tudo Vem, vem, balança Vem, sacudir e agitar Ei! Sonho sem parar Segura! Balança o corpinho Vai pra frente, vai pra trás Eu vou te levar O ritmo é quente A noite é curtição Tem papo de novo Vagabumbila Bola, tá xixi! Tem muita gente chegando De todo lugar O biché O brabo chegou Esfrega, balança E vem, e vai Eu vou te levar Pra frente, pra trás É bom demais Manchando sem parar Ei, macaco Morininha Ô, lourinha Eu vou te levar No embalo desse som Alô, garçom Não deixa o copo secar A noite vai ser boa E tudo vai rolar Tem festa no mornaço Show no leola Lá no bora, bora O pagode vai rolar Olha as meninas Sem coração Vai com a gente aí No embalo As meninas do lapinha Lançando de calcinho Bora, dica! Outras de programa Lulo, no piva Agito no pompinho Artistas no xodó Essa noite promete Eu não vou ficar só A noite vai ser boa Que tudo vai rolar Que rola, papo É claro que elas vão estar Fechou na pororoca E no calamazú O prega corre solto No Brasil de norte a sul Na madrugada rolando um brega Tupinambá, pop, sonho Rupi a tocar Na madrugada rolando um brega Tupinambá, pop, sonho Rupi a tocar Cacchiado, cacchiado, cacchiado Com o Michel Bora, 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 bora De uma gatinha eu conheci Eu procurava um grande amor Veja onde eu me meti Oi! Ana Flor de Coracina Oi! Ela veio do Talibã Era filha do Bilade Ela me adorava um bimbom Eu só queria uma jade Sineral Ei! Olha a sexta-feira Tem sede do Maguari, babai Mas tem rato ali, babai Lá vai o maluquino Sei E no meio de uma guia Até atrás eu peguei Foi atrás Não foi atrás Supremo Supremo Eu só queria conhecer Onde filmaram o clone Acabei foi descobrindo Ela é puro silicone Oi! 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 Sasquidando, Sasquidando, Sasquidando Camoé de Paris Camoé de Paris Camoé de Paris Camoé de Paris Minha gente, vamos lá É no Caldeirão da Lan Que a gente vai se encontrar Camoé de Paris Minha gente, vamos lá É no Caldeirão da Lan Que a gente vai se encontrar Camoé de Paris Camoé de Paris Aqui o brega rola sofre Vai até o amanhecer A galera vai dançando É diversão para valer Tem muita mulher bonita Aqui nesse caldeirão É no Alain Que eu te encontro E vou te dar meu coração Camoé de Paris Minha gente, vamos lá É no Caldeirão da Lan Que a gente vai se encontrar Camoé de Paris Olha os amigos do Braga invadindo É no Caldeirão da Lan Que a gente vai se encontrar Gira, 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 gira Oh Are you ready, baby? Só quem é do Pai Sandu aí O cara é do Pai Sandu e peso aqui na Zé hoje Só quem é do Remo Olha a bailarina Tempo de Porto Louco, é Para o Mike Baciuni Você conhece? Você conhece seu papá? Então vá, vá, vá E aquele carinha que chega com você Com um papo enjoado que só vai te aborrecer Você começa a pensar como pode se livrar Tantinho brega da moda que é o brega do Vavá Você conhece seu Vavá, então vá, vá Você conhece seu Vavá, então vá, vá Você conhece seu Vavá, então vá, vá Só quem tá feliz aí, só quem tá feliz aí Só quem tá feliz aí, joga a mão pra cima pro Michel Vai, e joga, e joga Três, dois, um, assim Segura a cena Espero, baby Vem comigo dançar Hoje eu quero curtir esse som Em castanhal ele é a sensação É o tradução, o campeão É o tradução, o campeão É o tradução 3,2, 1, bora, 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 bora Vem dançar É o freio, tira, é o campeão É o campeão 3,2, 1, bora, 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 bora Ah, 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 sweet sweet baby Ah, 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 sweet sweet baby Ah, 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 yeah Are you ready baby? Ah, 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 ah Dizem que meti Gigi enganei Já chega de ficar me culpando Meu bem, eu te avisei Que sempre gostei, gostei de brincar De me avançar, nunca me amarrei Eu te avisei O problema é seu Esse apaixonado por mim vem Que eu te avisei Que eu sou assim desligada Nunca amei Espero que encontresse alguém que possa te amar Ai, o problema é seu Olha meu amor, eu sei que ele Quando liguei e te falei que você era a culpada do meu sofrimento O meu destempera da nuvem negra que me cobre Todo dia, toda hora, mas entenda amor Eu sou um homem apaixonado Não respondo pelos atos do meu coração Estou cedo e tu em frente ao mar E você é a água azul que mata a sede E aí, como é que é? Pobre O problema é seu Esse apaixonado por mim vem Que eu te avisei Que eu sou assim desligada Nunca amei Espero que encontresse alguém que possa te amar E o problema é seu O problema é seu O problema é seu Eu vou, 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 vou Bora, Andréia, para a Neia Sem merce Bora pra te chamar a mesa Bora ver, bora ver A floresta nativa Disse que é mentir Que te enganei Te enganei Já chega de ficar me culpando Meu bem Eu te avisei Eu te avisei Que sempre gostei Gostei de brincar De me aventurar Nunca me ama Até depois dessas Parabéns Parabéns aí Panéia E o André O problema é seu Esse apaixonado por mim vem Que eu te avisei Que eu sou assim desligada Nunca amei Espero que encontresse Alguém que possa te amar CINERAL